Hello people, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos estudar inglês com uma cena do filme Ice Age, no Brasil conhecido como a Era do Gelo. Nesta cena que nós vamos analisar, é uma breve cena, é uma breve conversa entre os personagens Sid e Diego. Eles estão falando sobre o Manny, o Mamute. Eles estão ali compartilhando o quão legal o Mamute Manny é. Para entendermos melhor o contexto dessa cena, vamos assisti-la primeiramente com legendas em português. Vamos lá! Agora, esta mesma cena com legendas em inglês. Vamos lá! Agora, vamos analisar frase por frase. Bom, quando ele começa dizendo, you know, Diego, significa ao pé da letra aqui, você sabe. Nós adaptamos para sabe, Diego. You know, Diego. E então ele diz, I've never had. Bom, é o tipo de frase que a gente não pode traduzir ao pé da letra, né? Precisamos entender que quando alguém fala I've never, ela vai citar alguma experiência que nunca fez parte da vida dela. Portanto, isso aqui é uma contração de I have. I've, I have. Portanto, I have never had. Ele está dizendo simplesmente, quando ele cita esse conjunto de palavras, eu nunca tive. Esse tipo de estrutura no inglês é importante você entender o sentido, não a tradução literal de palavra por palavra. Então, I've never had, eu nunca tive. Na minha vida, eu nunca tive a experiência de ter. É isso que ele está dizendo. A friend, um amigo. E aí, depois, who, quem, né? Nós adaptamos aqui para que, por quê? Você vai ver por que nós adaptamos para que. Porque aqui nós temos um D. Esse D aqui, ele representa o would. Então, o would é o que transforma os verbos no português a terminar com ia, né? E aqui nós temos o verbo arriscar. No caso, ficaria, então, arriscaria. Então, que arriscaria. Então, eu nunca tive um amigo que arriscaria. Então, o would tem essa função e aqui ele foi contraído, né? E unido com o who. Portanto, eu nunca tive um amigo que arriscaria. E nós podemos até adaptar o arriscaria para arriscasse. Porque ele está falando de uma possibilidade. Eu nunca tive um amigo que pudesse arriscar, que arriscasse, que arriscaria. E aí, depois, ele diz o seguinte, his life, a vida dele, tá? Então, his, dele, life, vida. Portanto, que arriscasse a vida dele. Nós podemos adaptar para que arriscasse sua vida. E for me, por mim. Temos, então, uma tradução para esta frase. You know, Diego? Sabe, Diego? I've never had, eu nunca tive. A friend, um amigo, who'd risk his life for me. Que arriscasse sua vida por mim. Vamos, então, compreender a pronúncia dessa frase. Presta atenção. Aqui em cima, frase em inglês. Aqui embaixo, transcrição à portuguesada, buscando chegar o mais próximo possível de como que ele pronunciou essas palavras. Vamos lá. You know, Diego? You know, Diego? Você percebe que o K é mudo, não é que no, é no. Então, you know, Diego? I've never had, I've never had. Perceba que vai juntar com a friend. Vai ficar, I've never had a friend. I've never had a friend. Isso aqui vai ficar, had a, had a friend. I've never had a friend. Fala comigo aí. I've never had a friend. I've never had a friend. I've never had a friend. Who'd risk his life for me. Quando ele fala life, ele junta com for. Ficando life for. Life for me. Who'd risk his life for me. Ó. Who'd risk his life for me. Who'd risk his life for me. You know, Diego? I've never had a friend who'd risk his life for me. You know, Diego? I've never had a friend who would risk his life for me You know, Diego I've never had a friend who would risk his life for me You know, Diego I've never had a friend who would risk his life for me Yeah, Menis He's a good guy Yeah, he is Yeah, Menis is a good guy Yeah, he is Quando ele fala yeah Aqui e a resposta também Yeah, a concordância Ambos significam sim É só um modo de você dizer yes Portanto, podemos traduzir pra sim E aqui ele diz o nome do mamute, Manny Na verdade, o nome do mamute, de acordo com o filme, é Manfred Qual seu nome? Manfred Manfred? Nossa, cara Que tal Manny o mamute mal-humorado? Ou Manny o melancólico? Manny o... Eles adaptam esse Manfred Em várias cenas, né? Em vários filmes da sequência pra Manny É interessante porque Manny Ele junta com is Verbo to be Então, Manny é Então, quando ele fala Manny is Ele dá essa contraçãozinha aqui Fica Manny's Manny's Então, o Manny é E então ele diz He's a good guy Bom, é um bom rapaz Nós podemos adaptar para É um cara legal Seria o mais ideal E aí depois O Sid concorda Yeah, he is Puro verbo to be Na maneira mais simples possível, né? Sim Ele é Temos a tradução, então Yeah, Manny's Sim, o Manny é Is a good guy É um cara legal Yeah, he is Sim, ele é Quanto à pronúncia Repitam comigo aí Yeah, Manny's Is a good guy Yeah, Manny's Is a good guy Yeah, he is Yeah, he is Yeah, Manny's Is a good guy Yeah, he is Yeah, Manny's He's a good guy Yeah, he is Yeah, Manny's He's a good guy Yeah, he is Yeah, Manny's He's a good guy Yeah, he is Well, good night. O que significa que você nunca inicia uma conversa dizendo good night. Se por acaso você vai iniciar uma conversa, você vai iniciar alguma coisa, ou a noite está começando, você pode usar o good evening. Ou seja, good evening para quando você entrar, e good night para quando você for embora. Se você não sabia dessa, comenta aqui embaixo. E nunca inicie uma conversa dizendo good night. Good night é uma despedida, certo? Por isso que ele disse good night e foi dormir. Good night. Quanto a pronúncia? Well, good night. 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 Pois é, gente, essa aula foi bem curta, foi bem breve, mas nós ressaltamos aqui assuntos importantíssimos dentro dessa pequena cena. E agora, para finalizarmos, vamos assistir essa cena sem legenda alguma. Perceba-se, agora vai ficar mais fácil de compreender. Bora lá. E se esse vídeo te ajudou, você já sabe, né? Me siga no Instagram, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês todos os dias. Além do mais, se você tiver alguma pergunta sobre qualquer coisa que eu fale nos vídeos aqui do canal, você pode mandar uma mensagem para mim lá, que eu estou literalmente respondendo todo mundo. Não saia desse vídeo sem deixar o seu joinha, o seu like, o seu comentário aqui embaixo. E isso me ajuda a continuar esse trabalho. E por favor, não saia daí porque eu tenho um recado muito importante para você sobre o meu curso Basic Level. Se você ainda não conhece a minha jornada que vai te levar do básico ao nível intermediário, você precisa conhecer. Presta atenção no que eu tenho para te dizer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem interesse em estudar, em conhecer as principais estruturas do inglês? Os principais tempos verbais? Além disso, o vocabulário suficiente para você ir do mais básico até o nível intermediário? Eu quero te apresentar o meu pequeno curso chamado Basic Level. Um curso de apenas 50 aulas em que você vai aprender literalmente a base do inglês. Neste curso, eu vou te ensinar as principais regras gramaticais do inglês. O que vai te ajudar a compreender ainda mais as cenas de filmes, as cenas de séries, além de aperfeiçoar o seu speaking e o seu listening. Este é um curso na qual você terá acesso vitalício, um chat de conversação e suporte diretamente comigo. O curso Basic Level custa apenas R$ 97,00. E não é mensalidade. Você paga esse valor uma única vez e tem acesso ao curso para sempre. E eu quero falar para você que as matrículas estão abertas. Vem aqui no link da descrição, teachermurilo.com.br Ou também no comentário fixado logo abaixo. Clicando nesse link lá você vai ter todas as informações que você precisa saber sobre essa jornada. E além disso você pode fazer a sua inscrição via Pix, via boleto, via cartão de crédito. Da forma que for melhor para você. Mas e aí? Bora dominar a base do inglês neste ano de 2022? Vem comigo. Vem aqui no link da descrição, teachermurilo.com.br Basic Level. Bora?